Música Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol Aqui está o jogo, Antônio Frederico Schneider, com Jorge Luiz Rocho e Eduardo Couto como seus assistentes O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância para os dois Até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui pra frente na temporada para os dois A expectativa de tocar a torcida e começar com vitória Vamos para o início do jogo então, a bola vai rolar Música Música Futebol, 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 Futebol Música São muitas atrações, um jogo que às vezes até fala mais alto que a própria rodada do campeonato Eu sabia que eu estava fazendo assim, né? Eu acho que existe essa expectativa, parte de todos, exatamente Não somente pela qualidade desses jogadores, são protagonistas deles, mas também a gente tem outros jogadores que são e deverão ser também grandes coadjuvantes. Só tocando, de pé em pé. Tá uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus. O que é da verdade? Tá fresquinho, tá gostoso. E recuando, tocando mais atrás. Descanteio. E vai levantar a bola pra área. Joga pela linha do fundo. O final, até antes do jogo, não se deve falar muito antes de terminar a partida, mas, olha, há muito tempo que eu não via um nível de arbitragem tão bom no campo geral, incluindo árbitros e seus auxiliares. Tô com muitos lances, extremo grau de dificuldade. E eles acertaram praticamente tudo. Parabéns. O Globo, a gente se vê por aqui. O Chateau Pão. O grande clássico do nosso futebol. Incrível! Agora foi pela linha de fundo. Isto é impressionante. Impressionante! Ele tentou de pé esquerdo. Certamente amanhã vamos ouvir a famosa vinheta daquela voz do Léo Batista. Inagrevitável futebol clube. Ou não é, Júnior? Não tenho nenhuma dúvida nisso. Ainda mais se tratando no centroavante com a posição da bola onde está, né? Um pouco de velocidade. Jogou muito mais. Muito bonito! Bom jogador. Com muita qualidade. Talvez muito segredo da forma que o time joga saibendo contra a bola. Começa agora a ameaçar a violência. Eu disse individualmente aí, se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho. É muito fraquinho. Levou bonito. Manção legal, segundo assistente. Bateu para o individual! Tentou o lance individual, perdeu. E vai levantar a bola para a área. Sobrou no pé de quem sabe. ��da, faz o time. Vai levantar o lance! No pé de quem sabe. Bateu! O jogador 5 ao encontro dessa volta. É um jogo em clima de decisão para você. O cenário está muito bonito. O gramado em perfeitas condições. Está no pé do peito. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Novo, a gente se liga em você. A torcida fica desesperada. Porque mais uma vez ele teve a chance de até tentar a finalização. Mas estava mais difícil que a outra. A frente ficou mais povoada. Olha a profundidade. Um toque, a bola vai saindo. Lateral. E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, o primeiro ano do jogo. Daqui a pouco, Fausto Silva de volta. Na segunda parte do Domingão do Faustão. GOOOOOOOL! 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 Olha o toque de cabeça O pai tentado ali Tá insistindo Descandei Olha a conversa do escandeio Olha o toque de cabeça Toque de cabeça Luiz, a verdade é que o bicho tá pegando mais o que entre os dois treinadores Eles não tão discutindo entre eles mesmo não Tem uma informação sobre esses dois técnicos Se eles fossem no time, eles seriam recordistas de títulos do futebol brasileiro Tentou aprofundar, tirou Bateu pro gol O toque, a bola vai saindo Lateral E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo E na sequência, o programa do jogo Foi desarmado E aí Amém! Amém! Amém!